Na estrada do sucesso faz parte desse caminho o fracasso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Quando algo dá errado e nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Essa habilidade, hoje tem um nome bonito, tem um novo vocabulário, se chama resiliência. Uma palavra agora muito usada no mundo. Resiliência significa o seguinte, você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar o fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, a boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Claro que isso vem de berço também, tem pessoas que têm mais resiliência naturalmente, como qualquer outra habilidade, como tem aquele que tem mais habilidade com a música, ou mais habilidade com o futebol. Mas a boa notícia é que nós podemos ensinar as pessoas a lidar melhor com o fracasso. Porque o fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Pois é, a coragem de errar, porque geralmente a pessoa quer acertar. Para acertar, muitas vezes você tem que errar. Um casal vai com seus filhos para os Estados Unidos, passa lá um ano. As crianças voltam falando em inglês, os pais voltam a se falar em inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam assim, quando eu falar bem, aí eu vou falar. Como a criança não tem medo de errar, ela vai errando, vai praticando. Como é que você aprende a falar? Falando, não existe outro jeito. Como é que você aprendeu a andar? Andando, caindo, andando, caindo. Então, se você tem aquela história do perfeccionismo, o perfeccionismo passa a ser uma doença. Porque está provado que o perfeccionismo atrapalha tremendamente a produtividade. Ou seja, esse perfeccionismo não permite a pessoa produzir nada. Porque ele vai ficar, ah, mas eu tenho medo da crítica. Bom, se você tem medo da crítica, é difícil você ter sucesso, né? É muito fácil você não ser criticado. Sabe o que você tem que fazer? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. No momento que você falou algo diferente, no momento que você fez algo diferente, no momento que você é alguém, no momento que você mudou o status quo de uma situação, vai ter sempre alguém te criticando. O problema é quando você não recebe mais crítica. Aí ninguém está se incomodando com você, não é verdade? Ou seja, você tem que absorver a crítica de uma forma que ela te jogue para frente. Porque ninguém consegue agradar a todos. Buda não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, Maomé não conseguiu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. No momento que você se propuser a agradar a todos, você vai sair perdendo na história. Se você for o melhor da sala, o cara que é o último não vai gostar. Se você for o pior da sala, o cara que está lá em primeiro lugar não vai gostar. Se você for mediano, nenhum que está lá em cima, nenhum que está lá embaixo vai gostar. O segredo é você fazer de acordo com os seus valores e saber o seguinte, que para acertar, muitas vezes nós precisamos errar. Mas é para isso que nós estamos aqui, não é isso? Para aprender. Na fase de crescimento, desde que a gente nasce até a idade adulta, nós passamos por três fases fundamentais. Primeiro sete anos, segundo sete anos, terceiro sete anos. Os primeiros sete anos, a gente chama de fase de absorção. Sabe por quê? O cérebro funciona como se fosse uma esponja. Não questiona nada, ele absorve. É a fase de absorção. Por volta dos sete, oito anos, a criança começa a questionar. Ela começa a fazer a fase de modelação. Se a mãe fala com ela para não mentir, e ela pegar a mãe mentindo para o vizinho, ela chega à conclusão que mentir é válido. Ou seja, ela segue não aquilo que eles falam para ela, mas aquilo que ela vivencia. Uma frase muito bonita que diz assim, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor jeito de você educar é pelo exemplo. Um pai não tem direito de falar para um filho sobre saúde se ele está com cigarro na boca e bebendo na mesa, falando para o filho para ter saúde. Ele está dando o exemplo. Não precisa se preocupar com a saúde. Então é muito importante. Essa fase vai até os doze, treze, quatorze anos. A partir daí, o jovem adolescente entra na fase da socialização. É o seu filho que não quer ir com você mais para o sítio no final de semana. É a sua filha que não quer viajar com você, porque quer ficar com as amiguinhas. Ela vai na fase de socialização que, teoricamente, isso é teoricamente, termina aos 21 anos. Só que acontecem acidentes de percurso. Ou seja, podemos ter problemas nos primeiros sete anos, nos segundos sete anos, nos terceiros sete anos. Esses problemas são codificados. Como a vida continua, a gente tem que fazer um mecanismo de compensação. Toda compensação traz uma certa deformação. Então você passa a ter o que se chama de persona. Você passa a ter um eu para os outros e um eu para você mesmo. Você não mostra para ninguém. Quanto maior for essa discrepância entre o eu que você mostra para os outros e o eu que você tem para você mesmo, mais energia você gasta e essa energia que você tira da sua vida. Você tem que ficar preocupado nessa dicotomia, nessa separação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nada disso é feito de cimento, nada disso é feito de aço. Nós podemos modificar essas crenças. Existem modos de modificação dessas crenças. Essa é a boa notícia que eu tenho hoje para você. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Um dos ingredientes é a autoestima. Para nós melhorarmos a nossa autoestima, três coisas são importantes. Três. Guardem, três. Primeiro, nós temos que desenvolver melhor a nossa capacidade de visualização. Usar melhor a nossa imaginação. Como que eu queria que a minha realidade fosse. Como que eu queria que o meu trabalho fosse. Como que eu queria que a minha vida amorosa fosse. Ou seja, eu tenho que usar mais a minha visualização. Segundo, nós temos que cuidar melhor do diálogo interno. Você já percebeu que à medida que eu vou falando, aí dentro da sua cabeça tem uma voz que vai concordando, discordando. É como se estivesse discutindo comigo em silêncio. Pois é, essa voz que está perguntando para você, essa aí, ela constitui o seu diálogo interno. Essa voz pode ser uma voz que estimule você ou pode ser uma voz que critica você. Tem gente que carrega um crítico dentro da cabeça. O tempo todo está aquela voz criticando, criticando, criticando. Você tem que primeiro checar se essa voz é uma voz amigável ou é uma voz inimiga. Ou seja, é uma voz que estimula você, é uma voz que te dá apoio ou é uma voz que está sempre criticando você. Essa voz faz toda a diferença. Você nunca deixou de fazer nada na sua vida porque o seu braço doeu, porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer algo importante na sua vida porque entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito surgiu uma voz. Você tem que saber monitorar essa voz. A visualização é importante. O diálogo interno é importante. E a terceira postura corporal. O modo como você carrega o seu corpo faz uma diferença. Se você começar a andar cabisbaixo, olhando pro chão, você fica deprimido. Uma pessoa que anda olhando pro chão acaba deprimida. Você tem que ter uma postura corporal. Você tem que imaginar que tem um gancho vindo no céu que puxa a sua cabeça, o seu pescoço estica, seu ombro relaxa e você tem essa posição de nobreza. Quando você combina essas três coisas, a visualização, o diálogo interno e a postura corporal, automaticamente você começa a melhorar a sua autoimagem. Se você melhora a sua autoimagem, você melhora o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. a sua autoimagem. Já vou ler. E aí 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 Tchau.